A Justiça e Misericórdia de Deus, a destruição de seus inimigos e o livramento do seu povo. Peso de Nínive, Livro da Visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar e esgota todos os rios. Desfalece em Bazã e Carmelo e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele e os outeiros se derretem. E a terra se levanta na sua presença, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor e quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo e as rochas foram por ele derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. E com uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o seu lugar e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vós consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Porque, ainda que eles se entrelaçem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que mais ninguém do teu nome seja semeado. Da casa do teu Deus exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Ei, sobre os montes, os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL